Bom, temos polícia com fardamento, com algemas, arma e poder de deter quem quer e satisfazer a quem governa. Mas polícia no verdadeiro sentido, temos muito pouco. Primeiro a própria formação, o nosso polícia estagiário, quando você cruza com ele, percebe facilmente que não sabe absolutamente nada se não cumprir ordens superiores. As nossas esquadras e postos policiais não têm nem sequer um único diploma legal que lhes conduz em tudo o quanto estão a fazer, nem incluindo o próprio regulamento da Polícia da República de Moçambique. Então, eu acho que nós temos que melhorar muito aqui neste aspecto. A nossa polícia continua a deter pessoas por causa de uma simples ordem. Ontem, em Tupito, em Nampula, um cidadão esteve preso por mais de três horas porque passou do posto policial quando estava a arrear bandeira. Então, alguém decretou que a pessoa devia ser presa. Só saiu, devia ser 20 horas. Foi preso lá para as 17, foi retido para responder. E eu pergunto à polícia qual é o crime que ele praticou. Pelo que eu vi, parece que o próprio polícia não estava em estado bom. E eu disse, liberta esse cidadão antes que a coisa aconteça-te mal aí onde estás. Só se lhe mudou a dizer, as ordens. As ordens, chefe, as ordens, já está solto. As ordens. Quer dizer, nós não podemos, nem conseguiu perceber com quem estava a falar cá do outro lado. Quer dizer, nós não podemos continuar a gerir o país da forma como as coisas estão a ser geridas. Tive ainda a oportunidade de sexta-feira visitar o posto administrativo de Catuano, onde calhei com uma situação muito séria. A logística da nossa polícia da guarda-frontera, onde vive, a forma como faz a patrulha, numa floresta densa. O limite é um rio, cujo esse rio agora tinha escaldado a água para fora, aquilo está cheio de matope. Quer dizer, não estou a ver. O que eu posso perguntar àquele membro da PRM, se alguém cruzar a fronteira a 10 metros do local onde está. Porque o próprio polícia não consegue ver o que está a acontecer a acontecer a 5 metros. Depois daí, fui para Zitundo, onde visitei a fronteira de Ponta d'Oro. Vi outra vergonha. A nossa polícia em contentores metálicos, com este calor que está a vir. O comando da guarda-frontera, onde andei um contentor metálico. O escritório das alfândegas, o escritório da própria migração, depois comparado com o outro lado da fronteira. Dá para sentir meu coração a doer. Mas a pior coisa ainda estava por vir. No domingo fui para Machangulo. Atravesei a reserva, Machangulo está aqui atrás de Canhac. Uma estrada que desde que surgiu, nunca soube o que ser ter aplanado. As crianças que vivem a Machangulo não conhecem uma pá carregadora nem uma niveladora de uma estrada. É uma estrada que surgiu amaneira, está ali assim. Tivemos situações em que dois prados enteraram. Tivemos que descer para empurrar. Onde é o prado enterra? O que é que se espera do resto da viatura? Entretanto, nós queremos desenvolver o turismo. Eu acho que o governo deveria pensar em criar pelo menos estrada até a sede do posto administrativo para permitir que as pessoas de qualquer viatura possam chegar pelo menos até a sede do posto administrativo e daí vão se espalhando pelas instâncias turísticas. Mas também não seria luxo puxar a estrada até onde termina efetivamente Moçambique. ali na Santa Maria, onde Moçambique faz o talanzolo do Maputo. Porque é fácil fazer isso. E esse espaço está mais ou menos a 450 metros da ilha da Catembe. Querendo até, pode-se fazer uma ponte que é para se entrar na ilha da Inhaca de ponte e desenvolver-se lá o turismo. Mas a coisa que eu apanhei lá foi que, na reunião realizada, a população reclamou que eram encarcerados na casa de banho. E eu quis perceber por que as pessoas estavam a ser encarceradas na casa de banho. Porque a polícia não tem espaço para trabalhar. E foi pedir espaço num restaurante, um antigo restaurante. Então, o bar do antigo restaurante é que serve como secretaria, onde está o comandante a dirigir. O único espaço seguro que ele encontrou para encarcerar as pessoas, efetivamente, é na casa de banho. Não tem outra coisa que ele possa fazer. Então, para dizer que, em matéria de polícia como tal, não estamos muito mal. Eu estou muito preocupado com esta situação. Para além da tabela remuneratória da polícia, que é uma preocupação, temos as próprias condições de trabalho para a polícia, temos a situação dos meios, a própria formação e capacitação, incluindo a seleção dos membros da polícia. Nos tempos de pedido de Samora dizia que os membros da polícia devem ser os melhores. Significava isto, aquele que fosse a tropa e tivesse bom comportamento na tropa, quando era desmobilizado, era de propósito ir à polícia. Mas não é isso que está a acontecer. A polícia vai quem é mais esperto, incluindo quem já foi bandido e que acha que, para poder se potenciar na sua ladroagem, precisa de tirar uns doutes policiais. Então, vai à polícia, até chega a ser da Sernica, até chega a fazer o curso superior. E, quando ele chega na cabeça, está a praticar exatamente aquilo que era a vida dele, na Mafalala, no Xamancur, na Matola, antes de ser polícia. Se for já ver, para ser polícia hoje, é preciso pagar. Embora as pessoas não aceitem isso, mas é o que está a acontecer. As listas, quando saem, muitas das vezes, os que vão à polícia, são aqueles que têm 20, 30 ou 50 mil medicais. E, além disso, na seleção, existem aqueles que vão lá porque são filhos de dirigentes. Se você não tem um apelido A, B ou C, você não tem a oportunidade de ser polícia neste país. E, se for já ver hoje em dia, é porque a juventude ou a sociedade percebeu ou aperceberam-se que polícia hoje é um lugar de rendimentos. Não rendimentos legais, mas porque assistimos, quando estás na rua, a polícia de trânsito, a polícia de proteção, querem refresco. Então, a sociedade percebeu-se que ser polícia hoje é um sentimento de ter algo todos os dias. Porque, bem sabe, Jorge, amigos telespectadores, deputado Mochang, que hoje a polícia até faz estiques diários, porque tem certeza que vai sair à rua e ter dinheiro, não dinheiro do seu salário. E, se fores a olhar, quando falo isso de estiques, é que eu... Há uma vez que um polícia até ficou envergonhado, porque chegou... Eu estava num carro, estava a carregar uma mercadoria minha, eu estava sentado ali, chega para o motorista e diz assim... O motorista queria tirar os documentos, ele não quis, disse, dá o que é de César? Eu não quis ver se a mercadoria é ilegal ou ilegal ou não é, só disse, dá o que é de César? Isso é o que ele olhou para mim, viu a minha cara e disse, desculpe, ilúcio, desculpe, pode ir, pode ir. Então, começa daí, ou seja, o polícia, para entrar, tem que pagar, então ele já vem com esse sentimento, eu entrei para a polícia porque paguei, então eu tenho que ter o meu dinheiro de volta, anda a cobrar as pessoas. Então, é este sentimento que existe dentro da polícia. Mas também, nós como MDM já lançamos na Assembleia da República o anteprojeto-lei de uma polícia republicana, uma polícia que não está misturada com a política, porque o que acontece em Moçambique é que a nossa polícia, como dizia o deputado Mochang, é aquela polícia que recebe ordens superiores, não conhece nem a legislação, nem o próprio regimento da própria polícia, eles não têm o conhecimento, só a título de exemplo. Houve uma vez que um polícia me para, eu tinha, na época, eu acho que andava com um mito de pajeiro, chega para mim e me para, olha o livrete, abre capão. Eu fui lá, abri, eu parei. Diz, mostra-me lá, procurou, procurou, mostra-me o número do motor, eu disse, olha, polícia, eu te mostrar o número do motor, quem está procurando é o senhor, o senhor não é polícia, não foi treinado para ver motores dos carros, então, me mostra, eu fui sentar, ficou zangado, mas não se está a perceber, é o tipo de polícia que nós temos. Quantas arbitrariedades que a polícia faz nesse país, porque obedece ordens superiores, é por isso que nós lançamos esse anteprojeto que foi chumbado, porque a Frelimo, o sistema entende que deve ter uma polícia obediente ao regime, não uma polícia que defende aquilo que é o país, uma polícia republicana, uma polícia que defende a sociedade. Assistimos isso, muitas das vezes, nas eleições, onde é a própria polícia que carrega até as urnas dos votos, foge, assistimos isso em Quilimana, em Marromeu, é a polícia que carrega as urnas. E muitas das vezes, hoje em dia, não sei o deputado Mochang, às vezes a mim chegam, alguns policiais reclamaram por causa dos seus salários, por causa das infraestruturas, mas eu chego às vezes a dizer, mas isso acontece porque no dia da votação, você fez vista grossa, você não atuou como polícia, mas você ajudou a roubar os votos, ajudou a encher as urnas, e hoje são consequências daquilo que você plantou. Então, é o estilo de polícia que nós temos. Primeiro, a própria preparação paramilitar, que é o exercício físico. O manuseamento de artefatos que a polícia usa, nomeadamente algemas, a própria arma, sei lá o que, depois sentar na carteira para dominar a legislação. Não é depois de tortura no calor que alguém vai ter consciência de ele sentar e perceber a matéria. Estamos a dizer que os seis meses de formação... Não são suficientes. Eu não sei se esse modelo funciona. Não conheço onde é que foram a aprender isso. Isso é para o militar. Seis meses é para parar o militar, que só sabe pegar a arma e ir combater. Não instruir nenhum processo. Só está a esperador de... Alô, parou! Fogo! Isso sim. Pode ser formado em seis meses. Agora, a polícia, que tem de interpelar pessoas, tem de abrir autos, tem de instruir processos, tem de conhecer a legislação para ajudar o cidadão a perceber se vale a pena abrir o processo ou não. porque em algum momento nós encontramos o livro da polícia cheio de ocorrências que não tem relevância nenhuma porque a própria polícia não sabe educar o cidadão e dizer isto aqui não é assunto policial. É melhor tratar esse assunto de outra maneira, encontre outro fórum porque isto não tem enquadramento criminal, isto não tem... Por exemplo, não burla. Estou a falar de dívida. Você pedir emprestado o meu dinheiro ou não te dar. Se eu for queixar a polícia, a pessoa pode te prender. Chega-se um tribunal, o tribunal... O que é que aconteceu? Dei emprestado de dinheiro porque ele disse que ia receber. Depois, eu não recebo já dois meses de jogar Covid. Onde é que você vai arranjar dinheiro para pagar a dívida? Mas você já está preso. E se calhar, você já está vendo uma balanha. Quer dizer, isto sim é possível onde a polícia não está preparada. Nem tudo tem de regressar na Cernic. O polícia, oficial de permanência, o polícia patroviária tem de saber quando é que se tem que levar o cidadão para a esquadra, quando é que se fala com o cidadão, o cidadão vai embora, quando é que se rete alguém na esquadra. Não tem essa instrução o suficiente. ou bem. Ou bem. Ou bem. E se parents falam